Música Então é lá que eu fiz a caralha Mais perto eu vou seguir assim né Aosas e a weak Mais perto ela é o que a gente tá feitado Mais perto ela é a caixa feitada Acesse o que a gente vai estar Acesse o que a gente vai ficar Acesse o que a gente vai ficar Música Luta Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.